Te ver e não te querer É improbável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é tudo incrível Como mergulhar no rio E não se molhar É como não morrer de frio No gelo polar É ter estômago vazio E não almoçar É ver o céu se abrir um estio E não se animar Te ver e não te querer É improbável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É como esperar o prato E não salivar Sentir apertar o sapato E não descalçar É ver alguém feliz de fato Sem alguém pra amar É como procurar no mato Estrela do mar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É como não sentir calor Em Cuiabá Ou como no ar voador Não ver o mar É como não morrer de raiva Com a política E ignorar que a tarde vai Vardia e mítica É como ver televisão E não dormir Ver um bichando pelo chão E não sorrir É como não provar o inecta De um lindo amor Depois que o coração detecta Depois que o coração detecta A mais fina a flor Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível Te ter e ter que esquecer É importante Ömero!